A gente tem estudado bastante a equipe do Flamengo, tenho visto os jogos. E eu estou muito esperançoso, como o Theo falou, do jogo de amanhã. Eu acredito muito que o Flamengo vai fazer uma grande partida. O Rogério foi muito enfático, foi muito incisivo, falando que a forma como ele está colocando a equipe para jogar é do jeito dele. É claro que ele quer, com o tempo, trazer toda a metodologia de trabalho dele, o sistema de jogo, da forma como ele quer jogar. Mas é natural que os jogadores, com aquela memória de 2019, tragam isso para esse momento agora. E foi muito claro, vendo esse jogo, principalmente que as duas equipes eu conheço muito bem, o Flamengo e o Curitiba, que eu era treinador ali. Então o Flamengo realmente fez uma partida muito consistente, perdeu os gols, mas isso aí já é um alento muito grande para o torcedor, porque as oportunidades tinham diminuído muito nos outros jogos. Mesmo contra o São Paulo, que teve oportunidade, principalmente, a gente vinha conversando esse sim, antes do programa, que no primeiro jogo ele fez um... o Flamengo teve melhores condições no jogo do que o próprio São Paulo, teve melhor do que o São Paulo no jogo. Foi infeliz nas conclusões, mas esse jogo contra o Curitiba trouxe realmente uma esperança muito grande de que essa equipe, ela pode repetir aquilo que foi feito em 2019. A pressão pós-perda aumentou, a intensidade aumentou, a organização, sempre que a equipe perde essa bola, já está organizada para essa retomada. As bolas que a gente chama em profundidade, o Flamengo fazia isso muito com o Jorge Jesus, voltou a fazer novamente com o Rogério Senna, e isso em pouco tempo. Você imagina o Rogério Senna com toda a capacidade dele, a vivência dele dentro do futebol, a experiência como atleta e hoje como treinador, um cara que eu gosto muito da forma dele trabalhar, joguei contra ele, quer dizer, trabalhei contra ele pelo Curitiba contra o Fortaleza. É uma forma diferente, também eram jogadores diferentes. Agora, ele com esse material humano que ele tem na mão, eu tenho certeza absoluta, concordo com o Theo, pode ser que a partir desse jogo aqui contra o Racing, o Flamengo possa dar um start diferente do que vinha fazendo até agora.